No Joaquim Prestes, o Pato saiu na frente após jogada de Dudu Pereira e Gé. No rebote, Dudu Pereira fez 1x0 o Pato. Mas no contra-ataque, Léo avançou e bateu forte para superar Dudu, 1x1. Depois, Jânio tocou para o chute de Gabriel. Após rebote, Gabriel teve nova chance e fez Pato 2x1. Agora a jogada de Kel, que pedalou, cortou para o meio e fez Pato 3x1. Ainda no primeiro tempo, Gabriel, Jânio e o Biquinho de Gustavinho para fazer 4x1 Pato. Resultado do primeiro tempo. O Pato voltou no intervalo com um belo gol. Lançamento para Gé fazer de voleio, 5x1 Pato. Entrosamento de Dudu Pereira e Gustavinho, que devolveu e Dudu Pereira anotou, 6x1. E para fechar, bola para Kel bater no canto. Pato futsal 7, Guarapuava 1. O Pato terá a vantagem do empate no jogo da volta para chegar à semifinal da Copa Paraná.